E aí arquitetos, beleza? Arquitetando aqui com mais um vídeo e olha quem tá de volta aí, a gente mesmo. E eu vou fazer esse vídeo aqui ó, nesse mapa que se você olhar o cristal ali no fundo ali, você já sabe que mapa que é né? Exatamente meus amigos, é no Crystal Isles, esse mapa maravilhoso. Eu achei esse cantinho aqui pra fazer ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Mas não descobri todo o mapa ainda, mas esse pedacinho aqui é incrível pra fazer essa casa. E alguns podem até reconhecer mais ou menos o modelo dessa casa que vocês estão vendo aí. Mas tem um card aí em cima aí ó, que se vocês entrarem nesse vídeo vocês vão saber muito bem. E por que que eu resolvi fazer essa casa? Esse meu vídeo aí que foi o primeiro vídeo do Arquitetando, ele deu um up gigantesco nas visualizações e todo dia tá subindo 100, 150 visualizações. E acho que já passou de 6K de visualizações. E eu tô muito feliz com isso, então é uma homenagem a esse nosso primeiro vídeo. E também pra agradecer aos mais de 700 inscritos e todos aqueles que mandaram mensagens perguntando se eu tava bem, por que que eu tinha parado de postar vídeo. Mas ó, já vou avisar, tô bem graças a Deus. Agradeço a todos vocês que se preocuparam. Então segue aí, vamos ver como é que constrói essa casa. Nessa parte aqui eu já deixei até uma fundação ali de base ó. E a parte da casa é simples galera, é 4 por 3, não tem segredo nenhum. Você só vai fazer isso aí. Parece pequenininha aí ó, mas não é não. Nessa lateralzinha, como o terreno tá irregular, eu acrescentei essa plataforma aí de madeira. Que é pra poder só expandir ela um pouquinho. Mas na casa original lá, ela não tinha essa parte. Aí aqui eu tive que colocar um pilar, porque sabe como é né? Não dá pra ficar expandindo muito sem colocar pilar. Aí o que que eu fiz? É melhor colocar um no meio. Aí eu deletei aquele outro que tá ali. E essa parte aqui ó, de 3 por 3, é pra colocar a forja em cima, tá? Essa parte aqui de baixo você também vai fechar do jeito que tá aí. Ela vai ficar... Não vai ficar exatamente 4 por 4 né? Ela vai ficar parte com 3 por 3 e o outro pedacinho. E ela ficou desse jeito aí. Mais pra frente no vídeo tem as medidas de todas as partes. Esse degrauzinho que eu deixei foi exatamente pra colocar essa escada aqui ó. Pra descer e ficar na terra mesmo. E aqui eu não quis fazer reto. Aí o que que eu fiz? Eu puxei, desci os pilares. Aí eu falei, não, vai ficar muito feio se eu deixar reto. Então eu desci um degrau a mais. E aí eu só fechei tudo com plataforma e tive que colocar pilar em todas. Na verdade eu coloquei porque ele fica esteticamente bonito né? Não é porque vai influenciar em alguma coisa. E quando eu terminei aqui eu olhei esse pedacinho aqui ó. Que fica pra cima e isso me incomodou. Então eu vou ensinar um negocinho pra vocês ó. Vocês colocam a plataforma por cima ainda. Vocês vão gastar um pouquinho a mais de recurso. Mas não tem problema. Vai ficar bonitinho. Pode ver aí que ele tampa completamente. E se quiser também remover a plataforma de baixo também dá. Não tem problema. A parte da frente da casa ela é 2 décima escada. E aí depois você puxa mais 3 tá. E ficou assim. Essas são todas as medidas. Se seguir esse esquema aí não tem erro. A parte da casa é bem simples. Como de costume eu coloco sempre a primeira parede de pedra. E depois eu subo tudo de madeira. Nesse caso aí a frente inteira da casa eu coloquei de madeira. E lembrem galera. Coloca todas as paredes primeiro até o topo. E depois vocês pegam e colocam a parte do teto. Que é a plataforma. Senão vai bugar e vai dar zica. Essa parte aí que eu fechei o telhado. Vocês estão vendo que tem muito espaço. Dá pra colocar um alçapão. Dá pra fazer um porão ali em cima. Alçapão. E aí é só vocês colocarem algumas coisinhas. Eu não quis colocar. Mas dá pra usar também. E aqui ó. O que eu fiz? Pra não ficar tudo vazado e feio assim. Eu só fechei de parede todas as partes laterais da casa. Que aí dá a impressão. Que sei lá. Tá mais preenchido. Tá mais bonito. Tá ligado? E pronto. Tá aí ó. Ela finalizada. Eu coloquei todas as grades. E aqui eu já mobiliei e pintei ela. Então acompanha aí pra vocês verem como é que ficou a decoração dela e final. E lembrando que é uma casa muito rápida de fazer. Você demora aí no máximo sei lá meia hora pra poder fazer tudo. E você viu que dá pra fazer ela num terreno irregular. Você não precisa necessariamente fazer num terreno plano né. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Espero que vocês tenham gostado, curta, compartilha, comenta, ativa o sino para receber notificação dos próximos vídeos. Até a próxima e valeu!